Plano de aula para a semana do Natal. Na verdade, não. Um projeto. Um projeto maravilhoso que você vai poder fazer até duas semanas de atividades. E eu quero passar para vocês o conhecimento, as coisas boas do Natal, para vocês fazerem com as crianças. Da educação infantil até o ensino fundamental 1. E eu vou passar para vocês também códigos alfanuméricos da BNCC para você poder entregar para a sua coordenação. Eu sou a Lilian Lopes. Seja muito bem-vinda ao canal. E bora para a tela do computador. Então, nós já estamos aqui na tela do computador. E a primeira sugestão que eu vou dar para você é o que você acha de a gente fazer um projeto? O que é um projeto? É quando você faz várias atividades para chegar no final. Então, aqui tem a definição do projeto que eu coloquei para vocês. Mas um exemplo bem legal é uma casa. Então, eu quero construir uma casa. Então, o produto final é uma casa. Mas só que para chegar nesse produto final, eu tenho que ter várias etapas ali anteriores. Tem que colocar a base, fazer as colunas, as paredes, o teto, até que chega no final que você vai ter o projeto pronto, que é a casa. Então, a casa seria a culminância, o final. Então, vamos fazer um projeto de Natal tendo várias atividades para que eles compreendam esse espírito natalino, os nossos alunos. E lá no final, a gente tem a nossa culminância. Ou seja, aqui na escola, a gente fala que são as apresentações para mostrar para toda a comunidade escolar o que nós aprendemos ao longo dessa semana do projeto. Eu vou passar para vocês várias atividades que vocês podem fazer até duas semanas. É tranquilo. Você pode fazer cada atividade num dia. Ou se você quiser juntar tudo em uma semana só, de repente não está dando tempo, é que depende de cada escola. Tem escola, por exemplo, eu vou até o dia 15 de dezembro com os meus alunos das duas escolas. Agora, tem escola que acaba agora no final do mês, de novembro. Então, é de cada escola aí o tempo que você tiver para preparar esse projeto. E as atividades que eu vou te passar, você pode fazer também com crianças, desde a educação infantil até o fundamental 1, tá? Claro que você pode fazer, de repente, com o fundamental 2, alguma coisa assim, mas aí você vai ter que adaptar um pouco mais. Eu sempre falo isso nos vídeos, gente. Adapte de acordo com o teu público. Eu passo ideias e aí você define aí o que é melhor para a sua turma. O projeto, ele tem algumas características próprias, mas claro que você pode utilizar o plano de aula comum, normal, para você, por exemplo, nesse dia você vai fazer esse planejamento e aí você vai colocar todos os temas, o que você vai fazer no dia e cada dia que você for fazer, você vai fazer uma folha, opa, diferente, né? Colocar cada dia aqui um projeto, um dia diferente. Esses dois planos de aula, eu tenho lá no meu blog, o link está aqui abaixo, você pode baixar de forma gratuita para você poder ir acompanhando. Então, eu vou falando aqui, você vai inserindo no seu plano de aula. É claro que você já deve ter aí o seu padrão da sua escola. Mais uma sugestão aqui tranquila, de repente você quer para o ano que vem alguma ideia de plano de aula, já tem aqui lá no blog. Agora eu vou passar para vocês os códigos alfanuméricos da BNCC. Esse aqui do nosso projeto para educação infantil. Então, dá um print na tela, é esse que você vai colocar nessa parte aqui, ó. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, é aquele código alfanumérico. E aqui é o campo de experiência, tá? Então, ó, campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E aqui é o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Para o ensino fundamental, são esses códigos aqui da BNCC, tá? Então, quem não souber o que significa cada código desse aqui, eu tenho um vídeo no canal que mostra o que significa esse EF15, AR05 e assim por diante. Se você tiver alguma dúvida do que significa cada um, eu vou deixar aqui no link da descrição para você ver depois, tá? Que acabar esse vídeo, ou então no card final, eu também vou deixar. Então, vamos iniciar o nosso projeto. Gente, a primeira coisa que nós temos que falar com os nossos alunos é sobre o significado do Natal. É claro que a gente sabe que o Natal, ele tem bastante cunho religioso, né? Eu não sei como que a sua comunidade escolar trata este fato, mas a gente, como professor, precisa ficar bem tranquilo em relação a isso, por quê? A gente tem o Estado laico. O que é o Estado laico, gente? Que aceita todas as religiões. Então, por aceitar todas as religiões, nós estamos ali dentro de uma sala de aula que você pode ter todas, né? Várias religiões. E tem religião que não vê o Natal, não vê o nascimento de Jesus como algo assim que é para a sociedade, vamos dizer assim, é bem discutível. Mas, claro, ele é um feriado, ele vai estar falando na televisão o tempo todo e a gente precisa mostrar isso para as crianças porque eles estão no mundo da sociedade em que é uma sociedade que é consumiça, que vai utilizar o Natal como forma de vendas, como forma de ganhar dinheiro. Então, por isso sim, trabalhar sempre a parte do Natal. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa explicar a história e as tradições natalinas. aqui o nosso país, ele é mais católico, né? A gente tem bastante mais assim, a religião católica, ela predomina aqui no nosso Brasil. Agora, é claro, como eu falei, tem as outras religiões que também percebem Jesus, o nascimento dele. Então, você precisa verificar a história do Natal. Por isso que é importante a gente, professor, estudar a história do Natal por várias vertentes, vários olhares. Então, o que você precisa saber sobre o Natal na religião católica, na religião espírita, na religião evangélica? Então, você precisa saber explicar isso de uma forma que vai abranger a todas as crianças, a todas as famílias e que seja passado isso como espírito de Natal, espírito de uma coisa boa que é renovação, né? Tudo isso. Então, veja como que é a sua comunidade e como que você pode explicar essa história sem comprometer, né? A parte pedagógica, mas também passando realmente o ensinamento dessa data para as suas crianças. Olha, gente, a gente como professora, eu vou falar para vocês uma coisa, a gente tem que sempre estar ali pisando em ovos, né? A gente tem que cuidar porque a gente está formando uma pessoa para a sociedade e também, ao mesmo tempo, a gente trabalha com muitas histórias, com muitas famílias. Então, por isso que alguns temas, eles são mais discutidos do que outros, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado do que outros e o Natal é um deles, né? Então, por isso que é importante a gente cuidar das nossas falas. Então, as crianças sabem, elas entendem, elas percebem. E uma coisa que é importante é que você seja muito seguro do que você está falando. Por quê, gente? Para não dar problema depois mesmo. Porque a gente, além de estar formando uma pessoa, a gente tem que perceber que a gente está numa escola e cada um tem uma opinião, cada um tem uma história para a gente não se comprometer depois do nosso trabalho. Afinal, a gente quer o nosso emprego ano que vem, não é verdade? E não quer arrumar problema com a nossa direção e com a nossa comunidade. Então, primeira coisa, você vai explicar a história do Natal para os seus alunos. Dessas vertentes que eu falei. Por isso que você precisa estudar a história em todas essas religiões, né? Depois que você explicou essa história toda, deixa eu até respirar um pouco. Depois que você explicou, porque, gente, eu estou aqui no vídeo, mas também pode acontecer do pessoal achar ruim, de repente, do que eu falar algumas coisas. Então, eu também tenho que tomar cuidado da maneira que eu vou falar. É duro, né? Mas é a verdade. Estamos aqui na internet, é para isso mesmo, né? E, ó, se você achar qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários que é muito bacana. A gente discute, a gente tem a comunidade aí que você pode colocar também. Então, fala. De repente, né? A gente não sabe a maneira de como lidar com isso e um pode ajudar o outro aqui na comunidade do canal. Depois que você explicou a história para as crianças, você vai fazer um dessas atividades aqui, que você vai escolher de acordo com a faixa de idade da sua turma. Você pode fazer todos. Cada dia você faz uma atividade. Por isso que eu falei. Você pode usar essas duas últimas semanas aí para fazer cada dia uma atividade diferente. Então, você pode usar o jogo da memória com símbolos natalinos. Eu vou fazer esse jogo da memória, eu vou colocar lá no blog também para vocês baixarem gratuitamente. Gente, sem esquecer, coloca aqui nos comentários também que às vezes é muita coisa no final do ano, muito relatório, muita coisa. Eu acabo esquecendo. Então, coloca aqui. Lilian, por favor, né? Bota aí o jogo da memória para a gente baixar. Vou fazer. A gente pode fazer esse jogo da memória com as crianças num dia. Você pode fazer uma árvore de Natal dentro da sua sala, gente. Eu não sei. Cada um tem uma maneira de fazer. Eu tinha uma árvore de Natal aqui que já era bem velha, bem antiga. Então, o que eu fiz? Levei ela para a minha sala de aula e montei lá com as crianças. Então, você pode utilizar isso com eles, trabalhando cada parte da árvore de Natal. Então, vamos supor, o que significa a bola de Natal? O que significa os sinos? O que significa aquela estrela na ponta? O que significa os laços? Percebe como só essa atividade de montar, você já vai estar trazendo o espírito natalino para a criança? Então, é importante que esse momento de montar a árvore de Natal, por exemplo, seja um momento que para ele seja muito significativo. Porque muitas crianças nem a árvore de Natal tem na sua casa. O que é muito comum, né, gente? Principalmente quem trabalha mais em periferia. Porque, vamos e convenhamos, é caro. Só aquelas luzinhas lá eu acho um absurdo. Eu amo luzinha. Então, é importante aquele momento. Olha a memória efetiva que você vai estar trabalhando com o seu aluno. E cada bolinha, eles colocando, olha essa bolinha. Às vezes, eles nem vão... Você vai achar que eles nem estão ouvindo, mas eles vão estar ouvindo cada palavra que você falar sobre aquela árvore. Então, eu acho a árvore muito bacana. Mas tem os outros jogos, ó. Jogo da memória, como eu falei para vocês. Vocês podem colocar imagem em ação da versão Natal. Tem algumas escolas que têm esse jogo de imagem em ação. E se não tiver, gente, por exemplo, se você quiser, de repente, comprar para ter com você, porque a gente, professor, não tem como, a gente acaba gastando. Então, compra, porque vai dar para esse ano e o resto dos anos aí que você vai trabalhar com a imagem em ação, né? A imagem em ação. Coloca o nariz na rena. Então, tem aquela brincadeirinha que, por exemplo, você pode fazer uma atividade para eles, mesmo impressa, e você vai colocar o narizinho lá na rena. Então, eles podem fazer de papel crepom, de bola de isopor, pintar com tinta, com dedo, giz de cera, conforme o que você tiver de recurso aí na sua sala de aula. Uma outra brincadeira bacana é esse boneco de neve. Sabe aquele jogo do palhaço que a gente utiliza nas festas juninas? Então, você pode adaptar, fazer esse boneco de neve e o jogo da bola do palhaço ali. Só que, ao invés do palhaço, né? A boca dele lá vai ser o bonequinho de neve. Então, essa aqui, você pode fazer no primeiro dia, tá? Ou então, cada dia você faz uma atividade. Só aqui já são cinco, né? Então, você vai escolher aí. Temos uma outra atividade que eles amam fazer, gente, que é a culinária. Olha que legal! Você pode fazer em um dia uma culinária. Ou então, fazer, por exemplo, duas vezes na semana. Por quê? Eu dei aqui, ó, dois, quatro, cinco sugestões de produtos que você pode fazer com o seu aluno. Então, você pode fazer biscoitinho de Natal. A gente tem várias forminhas naquelas lojinhas que vende, né? Antigamente era lojinha de R$1,99. Hoje já tá um pouco mais caro, mas aquelas que vende tudo. Tem forminhas do bonequinho, né? Do biscoitinho de Natal. E, gente, tem receitas na internet super facinhas pra você fazer com eles, assim, com manteiga só, sabe? Aquelas bem tranquilinhas que ela vai amassar com eles, vai assar, pode botar na airfryer. Tem várias maneiras de você fazer esse biscoitinho de Natal com eles. Você pode fazer esse biscoitinho e embrulhar, inclusive, e dar de lembrança ali no final do ano ou no último dia também. É uma boa ideia. Você pode fazer rabanada. Então, a rabanada é uma culinária um pouco mais difícil no final. Agora, por exemplo, tem uma receita de rabanada, gente, porque a rabanada é o quê? Vai cortar o pão, eles vão passar ali no ovo, vai passar na farinha e assim por diante no leite e você vai assar. Então, você pode colocar também na airfryer ou no forno ao invés de fritar essa rabanada. É uma delícia, gente. A minha mãe faz uma rabanada assada que é muito boa e menos prejudicial à saúde do que a frita e eles adoram. Você pode fazer o pudim nataliz, você pode fazer o pudim bolo rei e o cupcake com decoração natalina. O cupcake eu acho um pouco mais difícil. agora, é claro, você pode adaptar esse cupcake, você pode fazer um bolo comum, colocar na airfryer ou colocar mesmo no forno, um bolinho com as forminhas, aqueles papéis próprios para o cupcake e fazer uma decoração ali com aqueles glacês, alguma coisa assim, ou apenas colocar algum biscoitinho por cima e aí vai da sua criatividade. Aqui são algumas opções para você fazer com as crianças e que eles adoram. Em um outro dia, você pode fazer com os seus alunos uma sessão de cinema, só que, claro, passando filmes com a temática do projeto de natal. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, algumas sugestões de filmes que têm a temática do natal. Então, tem o Grinch, Expresso Polar, Operação Presente, Esqueceram de Mim, super clássico, quem não assistiu, Os Fantamas de Scrooge, sei lá como é que fala isso, O Conto de Natal dos Muppets, gente, é uma delícia desse filme. O Rudolf e Aconteceu o Natal do Mickey. Gente, qual que é a idade? Eles gostam muito. A gente gosta, né? Então, assim, pode passar e aí, claro, você faz uma pipoquinha para eles, vai passando e é gostoso esse dia aí do Natal, gente, porque os últimos dias, normalmente, quase não vai criança, né, normalmente. Nas escolas que eu trabalho vai bastante criança até o último dia, então dá para passar que eles gostam e é o temática do Natal. A próxima atividade que você pode passar para os seus alunos é fazer, né, você vai promover oficinas manuais do Projeto Natal na escola. Então, inclusive, é uma sugestão de nome que eu não falei lá no começo, você pode colocar Projeto Natal na escola. É uma sugestão, mas aí você vê aí a sua imaginação e criatividade. Então, primeiro, você vai fazer oficina de bolas de Natal. Bolas de Natal tem muita gente que faz com isopor ou faz com bexiga que você completa com a farinha e assim por diante, né, e faz essas bolas de Natal. Você pode pegar, por exemplo, isopor, que eu acho bem mais tranquilo, gente. Você pega o isopor e aí você pinta com eles e põe, por exemplo, glitter por cima, estrelinha, outros materiais que eles conseguem. Você vai estar trabalhando com eles várias coisas. A parte manual, isso tudo que eu estou falando a gente já vai estar trabalhando com eles, né, essas coisas todas. Parte da coordenação motora, reflexão, imaginação. Você está ali trabalhando com o eu, o outro e o nós, né, então um vai ter que ajudar o outro. Então, por exemplo, um vai ter que segurar a bolinha para o outro pintar do outro lado. Um vai ter que segurar a bolinha para o outro jogar o glitter por cima. E aí você vai prender, tá vendo esses negocinhos aqui? Eles vendem também. Ou você pode fazer com aquele barbante mesmo, colando ali, para você pendurar. Inclusive, se você quiser promover essas bolas de Natal antes de fazer a tua árvore de Natal, é com você. Mas eu prefiro, eu gosto quando já, logo no começo, a gente já coloca a árvore de Natal na sala, que a partir daquele momento é que você vai fazer as outras coisas, né? Você pode pegar essa bola de Natal, que já vai entrando ali no espírito natalino, né? Então, você põe essa bola de Natal que eles fizeram, já põe ali na sua árvore. Você pode fazer pinturas com eles, aí você vê, por exemplo, lá na escola, eu gosto muito de colocar, por exemplo, aquele papel pardo todinho no chão e eles vão fazendo a pintura de Natal. E é bem, qualquer tipo de pintura, porque eles fazem de forma coletiva, eles já utilizam o dedinho deles ou mesmo o pincel, aí é com você. E você, quando a criança desenha, você vai perceber qual, o que ele sente em relação àquele tema que você está desenvolvendo com eles. Então, eu gosto bastante da pintura nessa parte coletiva, porque eles não têm vergonha de desenhar, eles gostam de desenhar e você vai estar sentindo para poder ir trabalhando com eles aquele tema. Porque, gente, para muitas pessoas, esse tema do Natal é triste, não é verdade? É bastante triste, existem alguns acontecimentos aí nesse final de ano, então a gente precisa trabalhar esse espírito com eles, que é o espírito da renovação. Tem até um ditado, vou ver se eu acho e coloco aqui para vocês, gente, não é um ditado, é uma espécie de um poema que fala sobre essas divisões do ano. Então, quem criou a divisão do tempo foi uma pessoa muito inteligente, porque o Natal não deixa de ser um divisor, né? Natal e Ano Novo, divisor do tempo, porque quando vem o início do ano, a gente renova os nossos projetos de vida. Então, o Natal é legal para poder romper algumas coisas que não foram tão boas no ano anterior e aí, a partir do Ano Novo, a gente renovar a nossa vida. Então, olha a importância dessas datas para as pessoas, né? E isso tudo é trabalhado para a gente, né? A gente sabe que o professor hoje em dia está cada vez trabalhando mais com as crianças, mas às vezes a gente fica muito mais com as crianças do que os próprios pais. Então, essa coisa de você auxiliar a criança nessa época é bem importante, né? E decorações recicladas você também pode fazer com as crianças. E agora, para a gente finalizar, você vai preparar uma apresentações para os pais assistirem na festa de final de ano da escola. Você pode, durante todos esses dias que você trabalhou todas essas atividades que eu falei, já está fazendo essa apresentação porque eu não sei como é que funciona aí na escola de vocês, né? Mas tem algumas escolas que fazem, sim, uma apresentação de final de ano, tem a formatura dos prés. Então, você pode preparar essa apresentação para os pais. Mas, para fazer essa apresentação, você já vai ter feito todas as atividades anteriores. então, o que eu sugiro para vocês? Peguem todas as atividades que você já tiver feito e pendure na sua sala de aula. Tem escola que também deixa pendurar pela área externa, né? A área externa ali os pais passam no meio dessas atividades que as crianças fizeram. Mas, você pode fazer na sua escola pendurar bem dentro da sua sala. Eles, por exemplo, enquanto eles vão pintando as coisas, você pode ir tirando fotos deles, imprime, coloca penduradinho num barbante, num papel, como se fosse um quadro e os pais vão passando no meio, vão olhando. As bolas que eles pintaram, que eles fizeram, aquelas bolas de Natal, ao invés de você colocar na árvore, você também pode pendurar na sala de aula, pendurar nos quadros. Então, é como você achar melhor. E você vai fazer essa apresentação, as crianças vão dançar, vão pintar, vão brincar e você vai convidar os pais para virem na sala de aula para verificar, olhar, as produções dos filhos deles. Gente, aqui do lado, eu vou deixar dois vídeos para vocês de sugestões de atividades de Natal que você pode fazer com os seus alunos, além dessas que eu já passei. E vou deixar um terceiro vídeo aqui, na verdade, que é aquele que eu falei para vocês, para vocês encontrarem, saberem quais os significados dos códigos alfanuméricos da BNCC. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.